Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente veio fazer um desafio, colorindo camisetas com 3 cores, pessoal aqui na mesa a gente tem um kit de tie dye, e olha só o que que tem, tem 14 cores diferentes de tie dye, aqui desse lado tem 7, desse outro lado tem mais 7, tem elásticos para prender as camisetas, se precisar, tem uma máscara para a gente sortear as cores, e claro tem camisetas, uma para mim e uma para minha mãe. E o desafio vai funcionar assim pessoal, cada uma vai colocar a máscara, vai sortear 3 cores de tie dye, vai tirar a máscara, é claro, vai usar os elásticos para fazer algum estilo na camiseta, a gente nunca fez tie dye, então tomara que dê certo, e aí a gente vai colorir com as 3 cores que a gente tirou, e no final a gente vai descobrir quem fez a camiseta mais legal. E se vocês quiserem descobrir junto com a gente, vamos nessa, mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão. então vamos esperar? Vamos esperar! E a gente se inscreveram? Dê o seu like! Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira sorteada vai ser... Decidindo Joaquim Po! Empate... Senhor! Joaquim Po! Parou... O que a gente tá fazendo? Só que nimpo empate! tá dando empate. Então vamos fazer parou ímpar. Tá bom, então eu sou par. Ímpar. Parou ímpar. Deu empate. Deu empate? Mas empate é 5 mais 5 dá 10, 10 é par, par, eu ganhei. Yey, então você começa. E você embaralha. Tá, para aqui. Enquanto eu viro um plano. Nossa, foi tanto empate. A gente empatou até na nossa fala. Nossa. Que doideira. Isso é sincronia. Isso. Peraí, 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 peraí. Tá embaralhando. Tô embaralhando. Eu sou um Flamengo. Sim, bem calmo. Eu acho. Pronto, já posso ir? Peraí. O Flamengo tá ansioso. Muito parecido, não. Tá muito parecido, tá muito parecido, tá muito parecido, tá muito parecido. Tá, pode ir. Aux. Peguei uma cor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vixe. Uma. Duas. Combinou? Vixe Maria. Ai, ai, ai. Peça. Vixe Maria. Posso olhar? Pode. Então, tira a minha máscara, por favor. Vai ficar bem parecido, né? Porque eu peguei dois rosas. Mas vai ficar bonitinho. Vai. É uma boa combinação. Uhum. Mas são dois rosas. Ou seja, colorindo com duas cores. Dois tons de rosa e um verde. Uhum. Pode ir. Essa. Ok. Ai, 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 ai. Não, não, não. Essa. Não, 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 não. Yes. Ai. Levanta a minha máscara, por favor. Se prepara, hein. Eu falei pra você. Eu avisei. Não, não, não. Você não me ouviu. Eu avisei, não foi pessoal. Tá. Vixe. A sua ficou tipo a minha, mas com alguns tons um pouco diferentes. Nossa, ficou praticamente igual. É, foi isso que eu fiquei. Não, 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 não. Não, 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 não. Até as cores foram um empate, pessoal. Nossa, é mesmo. Olha só. Duas bem parecidas, uma mais escura e uma mais clara e a outra quase verde, olha. Ou seja, até isso foi empate. A gente tá muito em sincronia hoje. Então, agora a gente vai fazer a primeira coisa, que é colocar água no pigmento. Sim. Eu vou começar colocando água nesse rosa aqui escuro. Tá escrito pra colocar até a linha. Hum, cuidado. Uh, que lindo. Olha que cor linda. Parece vermelho. A gente chacoalha. Terminei a minha primeira cor. Agora eu vou fazer a verde. Vamos colocar na água com muito cuidado mais uma vez. Até o risquinho. Nossa, que verde escuro. Nossa. Olha só, é muito escuro. Chacoalha. Duas cores prontas. Agora a última rosa. Vamos lá. Última cor. Opa, pelo menos não é muito parecido não. Uhum. 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 Tinho. Parece rosa, parece vermelho, olha. Oh, vixe. Olha, esse daqui ele é bem, um rosa assim, quase roxo. Mas esse daqui é bem vermelho. E as minhas três cores estão prontas. Minha vez, minha vez, minha vez. Sua vez, sua vez, sua vez. Vou começar com o vermelho. Vou abrir. Agora vamos colocar a água até a linha. Muito cuidado nessa hora. Bem vermelho mesmo, hein. Nossa, muito parecido com o vermelho. Uhum. Nossa. Como é parecido. Olha isso. Esse é só um pouquinho mais rosa. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Olha, eu tô bem no meio dessas duas cores. Ai. É mesmo. Tadam. Agora, esse laranjinha meio vermelho, bem clarinho. Nossa, sai um pouquinho aqui. É laranja, ó. É mesmo. Vamos ver. Mais um que parece vermelho. Parece muito vermelho. Todas as cores que a gente tirou parecem vermelho. Tirando o verde. Olha, tem vários tons de vermelho. Tadam. Até o vermelho parece vermelho. É. Olha. Tá tudo igual. Ah, 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 ah. É um empate. É um empate. Qual é a minha mesmo? Essa, né? É. Mistura. O dia é fechado direito. Vixe. Que perigo. Ai, ai, ai. Vai lavar a mãozinha. Vai lavar a mãozinha. Que meleca, né? É. Vai lavar a mãozinha. A gente espera. Ficou bem parecido com o vermelho. Ficou. Ficou. A gente vai ficar amarelo. Parece bem amarelo mesmo. Não, é verde. Uou. Chegou. É verde meio escuro. Olha isso. É muito parecido. Mais um empate. Ah, 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 ah. Chega de empate. Vou fechar direito e agora vou chacolhar. 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 Pessoal, oficialmente nós temos um empate técnico nas coisas. Olha. A gente vai ter que desempatar pela nossa criatividade na arte. Aham. Então agora peguem os seus elásticos. Uh. Peguem as suas camisetas. E vamos começar. Yey. Bom, vamos começar decidindo qual arte que a gente vai fazer. Hum. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar e acho que eu vou pintar assim. Mas eu quero usar o elástico, né? Hum. Já sei. Vou começar. Deixa eu enxergar. Tá. Eu quero fazer... Eu vou começar pegando aqui, desse jeito. Será que eu torço assim? Eu não sei. Olha, os elásticos deviam ser todos grudados. Ups, caiu. Bom. Vou colocar um elástico aqui. Uma cor pode ir aqui. Aí eu vou fazer assim, olha. Uh. Eu acho que isso vai ficar bem legal. Aí eu coloco outra cor aqui. E aí, cadê? Aqui. Aqui tem as mangas. Já sei. Eu vou deixar as mangas de fora assim. E eu vou colocar mais um elástico. Nossa. Aham. Vai ficar muito legal. Mas que dê certo. Eu não sei o que eu estou fazendo, pessoal. Não pensem que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sei. Vou colocar a última aqui, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas... Eu vou colocar um elástico em qualquer lugar possível. Isso. Esse é o plano. Tá bom. Foi isso que eu fiz, pessoal. Uau. E agora? É só o colorir. O que você vai fazer na sua, Lé? Eu vou fazer assim, olha. Vou pegar. Aí eu vou girar. Não vai dar certo isso, Lé. Faz sim. Ai, ai, ai. Peraí, não deu certo. Falei que não ia dar certo. Eu não queria te mentir, mas não estava dando muito certo, não. Se você quiser, você pode usar os meus elásticos que eu já soltei eles, ó. Obrigada. Tá ficando uma espiral, Lé. É, então. Essa é a ideia, entendi. Faz sentido. Essa é a ideia, mãe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai! Por favor, John, Sianata,aw, taó. Tá, pode ser. Tá, e agora? Agora eu pego o elástico, eu coloco aqui... Que... Faltou uma parte, ó. Ai, não. Vixe, soltou tudo. Não, vou chegar. Tá, não deu certo. Ah, como é que eu vou fazer isso? Tá. Só vou virar assim mesmo. Vira. É cliente mais pra segurar pra minha mãozinha pequena. A sua mão tá maior que a minha. Olha só, pessoal. A mão dela é maior que a minha agora. Cobriu a minha mão. Cadê a mão da mamãe, Fabi? Tá indo bem, Lê. Tá indo bem. Tenho certeza que agora vai dar certo. Tomara. Segura isso. Não solta essa parte. Ai, agora. Continua, continua. Não desiste. Continua, não desiste. Ai, por que eu escolhi fazer isso? Tá. Pode bem, tá indo bem. Pode ser. Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer. Depois que você colocar os elásticos, você ajeita. Dá. Tá ótimo, né, querido? Ah, esse lado ficou bom. Pessoal, nós dois já estamos com as nossas camisetas prontinhas para serem coloridas. Eu já coloquei uma toalha na mesa pra não manchar, né? Sim. E agora vamos começar. Como é que eu ia fazer mesmo? Precisa colocar a luva primeiro. Primeiro a gente tem que colocar a luva, tá certo, né, Lê? Pra não manchar o que nem a gente tinha manchado antes. Tá. Tá. Cores. Cores. Nossa, tá gelado. Tá, né? Tá muito gelado. Nossa. Bom, eu vou começar, te pensar. As duas pensando. Cor, 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 cor sim, cor não, cor não, cor sim. Já sei. Já sei, não, eu não sei ainda. Tô tentando, eu fechei os meus olhos porque eu tô tentando imaginar a camiseta no final. Não, não consegui. Já sei. Vou começar com essa cor aqui. E eu vou começar pintando essa parte aqui, que era o meu plano desde o começo. Sério? Não. Não era o meu plano. Ai, vixi. Mas agora é, né? Então, pessoal, eu já tinha planejado desde o começo de fazer isso. Claro, óbvio. Claro. Ai, ai. Eu não tô indo bem. Ela tá com a primeira vez. Eu acho que é assim, né, vai colocando. É. Só que eu não tava com o pétil, eu acho. O elástico. Vixi. Sujei a mesa, tô limpando com a própria camiseta. Meia, assiste os meus erros pra você não cometer os mesmos. Tá. Mas essa cor é bonita, hein? É bonita? Bonita. Parece vermelho, né? Parece, mas é bonita. É bonita. Tá, peguei o jeito, peguei o jeito. Eu acho. Eu acho. Cuidado, porque do nada ele espirra. Bom, eu vou começar com a cor muito linda. Vê, só que eu vou... Peraí, acho que... Deixa eu deixar a minha camiseta aqui, porque eu não quero espirrar na minha camiseta. Óbvio. Uh, saiu. Bom, vamos lá. Vou começar com essa ponta aqui. Ah, tô pintando. Que legal. Eu tô pintando, pessoal, tô pintando. Você já espirrou alguma vez? Não. Por que só o meu espirra? Ai, ai, ficou laranja agora. Laranja? Olha, pô é laranja. Não sei o que fazer. Secoalha mais. Será que eu tenho que colocar a cor lá dentro da camiseta? Será? Acho que sim, né? Senão vai ficar uma parte bem branca. Nossa, é mesmo. Eu tô com medo de pintar muito dentro da camiseta e depois não ser um tie-dye, sabe? Ser uma camiseta inteira pintada. Eu tô enfiando assim, ó, que nem a injeção, ó. Cuidado pra não encher muito, porque se você colocar muito, aí não vai ficar tie-dye. Não sei como, mas o meu tá ficando meio amarelo. Como? Não sei. Olha só, pessoal. Olha a parte amarela. Nossa. Eu derrubei um monte, ó. Eu usei a própria parte pintada pra limpar quando eu derrubei. Também, acabei de fazer isso. Difícil isso, né? Achei que era mais fácil. Também. Achava que era só, tipo... Vixe, derrubei as suas gotas. Deveria ter brincado daquele jeito. Seu tie-dye vai ficar uma bagunça. Né? O meu também. É. Acho que tie-dye vai ser bagunça, né? É, acho que esse é o plano, né? Eu acho. Não tenho certeza, porque eu não sei nada sobre isso. Bom, já que ele tá usando verde, eu também vou usar o verde. Porque eu mudei completamente o meu plano. É. Percebi. Porque eu não tive opção. Olha, de novo, eu tô fazendo meleca. Eu não sei o que eu faço de besteira, mas eu faço besteira. Eu não sei abrir a tampinha. Eu acho que eu aperto na hora de abrir. Você tem que colocar longe quando você abrir. Tem que colocar longe, aí eu joguei em cima de tudo. Você queria colocar aí? Esse também era o plano? Não, esse era o plano agora. É o plano B. É, o plano B que a gente nem sabia que ia ter. Exatamente, é o plano B que aconteceu. Que aconteceu. Nossa, olha que lindo esse verde. Amei. É diferente do seu, né? É, é sim. É um grande meio azulado. Ele combinou bastante com o rosa, gostei. Sim. Eu tô assim, por favor, fique legal, por favor, fique legal. Já pintou bastante com o seu verde, né? Pois é. Você tem um plano ou você tá só seguindo o seu coração? Eu tenho um plano. Só isso que eu posso falar. Você tá pintando tudo de verde. Eu não sei o que vai ser o dela, Lê, quando ela abrir. Eu acho que vai estar inteiro verde. Não, não vai não. Eu acho. Tomara, né? Tomara. Achava que espalhava mais fácil esse troço. Só deu banho tudo na mesa, Lê. Agora limpa. Eu só quero que saia de uma vez. Eu só quero que saia de uma vez. Sabe o que eu tô com medo de acontecer? Eu tô com medo de abrir a minha camiseta assim, olha. E tem uma parte toda branca. Uma parte que eu não pintei. Assim, tipo, nossa, essa parte ficou toda branca. E eu acho que isso vai acontecer. Eu também acho. Aí eu acho que eu tenho que colocar bastante nessas partes também. É, ó. Tô fazendo injeção, tá vendo? Ah, que esperta. Vou te imitar. Claro que você vai. É claro que você vai. Eu sempre imito, Lê, gente. É. Vou abrir meu salmão. Oh, é bonito, ó. Não, vou tudo na outra parte. Sou ótima nesse troço, hein? Nossa, ótima. Muito boa. Tá indo super bem. Super. Bom, agora eu vou usar a minha cor rosa. Ih, rosa. Olha, consegui abrir sem espirrar. É milagre. Uau. É da mesma cor. Por que é da mesma cor? Não era pra ser da mesma cor. Vê, a gente conseguiu um empate muito empatado, né? É. Muito. Aposto que o resultado também vai ser empate. Aposto também. Vai ficar tipo uma camiseta de mãe e filha, né? É. Combinando. Sim, combinando. Não sei o que o vermelho vai trazer pra minha vida. Não sei se o vermelho vai dar. Eu acho que o vermelho vai ser muito igual ao outro laranja, né? Vamos ver. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. É um pouco mais escuro. É um pouquinho só. Nossa. Que sortuda, hein? Agora nessa parte eu vou fazer uma coisa bem doida. Eu tô colocando muito vermelho no verde. Ah. Tô colocando muito vermelho no verde. Olha. Vermelho. 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 Vermelho já era. Deixa eu sair aqui no último. Eu tô fazendo um mix de cores, olha. Aham. Vai ficar legal, né? Vai. Eu não consegui decidir que cor eu colocar, daí eu falei que vou colocar todas. Tcharam. Nossa. Eu não sei o que vai virar o seu, né? Eu também não tenho nem ideia. Nem o meu. O seu vai ficar muito bonito. Eu gostei da combinação de cores. É. O meu ficou de Natal, né? É mesmo. Feliz Natal. Feliz Natal do verão. Uh, ainda falta uma partezinha aqui. Aqui eu vou pôr verde nela. Terminei. Eu acho que eu terminei também. E ficou assim. É. Ó. Tcharam. Tcharam. Feliz Natal. E agora, pessoal, a gente tem que colocar dentro de um saquinho. E esperar que dê certo. Exatamente. Por quantas horas a gente tem que esperar dar certo? Oito horas. Ok. Vou colocar aqui dentro do meu saquinho. Eu também. Vou enrolar. Vou fazer isso, porque é isso que eu posso fazer. Pronto. Vou deixar aqui esperando. Eu também. Por muitas horas. Muitas, muitas horas. Pessoal, já passaram muitas, muitas, muitas horas. A gente nem sabe quantas horas que passaram, mas a gente sabe que já está na hora de abrir as nossas camisetas e descobrir como que elas ficaram. Uh. E eu vou começar abrindo a minha. Tcharam. 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 Uh. Uh. Parece bonita. Olha só, pessoal. Até que ficou diferente, né? Ficou. O verde, o rosa. O outro rosa. É. Vamos ver a sua. Vamos. Que linda. Uh. Eu amei esse verde. Pois é. Ficou muito brilhante, né? Uhum. Mas eu amei o meu também, olha. Sim. Eles não ficaram muito parecidos. Não. Ainda bem. E agora a gente vai abrir para ver o padrão das nossas camisetas. Uh. 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 E agora eu vou tirar o elástico. Uh. Tcharam. Ouch. Olha, deu certo aqui, olha. Ficou meio branquinho. Uh. Aqui não ficou tão branco, mas ficou bonito, olha. Ficou meio azul, meio roxo. Uh. Que lindo. Uau. Aqui ficou amarelo. Que maluco. Nossa. E finalmente o último. E agora a gente vai abrir para ver o padrão da minha camiseta. preparada? Preparada? Uh. 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 Que linda. Muito linda. Nossa, eu nem acredito que deu certo. Pessoal, eu achei que ficou muito bonita. Eu também. É. Agora eu quero ver a sua, né? Tá. Abri, 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 abri. Tá. Peraí. Uvas. Agora eu vou tirar o primeiro elástico. Tcharam. Agora o segundo. Ai, tô tão curiosa. Eu também. O terceiro. Ah. E o último. Agora eu vou abrir, pessoal. Ai. Eu acho que o seu padrão vai ficar completamente diferente do meu, né? Eu acho. Uh. Que linda. Ficou muito bonita. Ficou tipo um espiral. Ficou. Nossa, ficou bem legal. Que linda, né? Amei. Eu também. E agora a gente vai lavar, secar e experimentar para ver como ficou, né? Aham. Vamos lá? Vamos. Então, mais umas horinhas. Vamos se passar. Então, pessoal. Mais algumas horinhas já passaram. E olha só como ficaram as nossas camisetas. E aí? Qual que vocês gostaram mais? A minha? Ou a minha? Eu não consegui escolher. Nem eu. Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E colorido. Muito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.